Fala galera, bem-vindos a mais um Epijobio da Jet Lounge e a gente está aqui hoje com uma missão especial, a gente vai ensinar o meu pai a andar de vete. O Juliozinho vai fazer o Advanced Training com o Janu Pai e a gente vai mostrar pra vocês agora. Se liga! Chegamos na Jet Lounge, desembarcando. E aí, vai dar aula pro Janu Pai hoje? Olha lá, a gente vai botar o Jet com a água, já está devidamente equipado. Dá uma olhada. Jet Pilot, piloto internacional. E aí pai, vou te perguntar, quantas vezes você andou de Jet de Fala? Uma vez. Uma vez, de carona. E pra fazer a aula lá foi muito básico, né? Superficial. Só ensinaram o quê? O básico do básico do básico. Pra tirar a raiz, né? O Motonal. Ah, mas nem treinar com a frente. Mas como eu tinha feito o arraiz, então eu só dei outro direito. Mas sem fazer a prática agora com o João, vamos aprender aqui. Então vamos ver, vamos ver isso daí como que vai ser. Sabe ligar o Jet? Não. Então vamos lá, vamos mostrar. Valeu. Isso. Mexe o menos possível. Ainda não puxa não. Agora deixa no neutro. Isso. Aí só vem resolvendo no guidão. Isso. Pra direita agora, ele vai chegar sozinho. Abraça o porto seguro aqui, ó. Puxa ele e pronto. Agora pode desligar a embarcação. É isso aí. Agora dá aquele nó. Agora é só o João deixar ele acelerar. Agora vamos para a parte que interessa agora, né? Ele quer me jogar na água. Agora eu quero andar. Você já viu, né, como é que é a coisa, né, João? É. É, perdeu o boné, meu? É, perdeu o boné, meu? Isso aí. Não sei lá. Isso aí. E aí Tchau, tchau, tchau. Vamos desencostar, de onde é mexido não é bom ficar. Foi para a água? Conseguiu subir, hein? Conseguiu subir. Tem um viduado, mas pesa. É, colete, tudo, camiseta. E aí, o que está achando? Até então, está bom ou não? Deu para aprender um pouco? Vamos fazer curva agora de dedo em baixo, acelerando tudo. Agora é hora. Aí eu jogo o João. Ele falou, meu João, vai devagar, meu. Vai devagar. Fala para o Flanjo devagar, hein? É. Estamos no começo do ano, ainda tem que aproveitar o ano. O básico é mais ou menos isso, tá? Legal, já dá para sair da marina, dar um pouco para o pessoal, né? Passar os passeios da gente. Agora é pegar o treinador, sai com o Janu. Quando você tira a carta, é a primeira vez que você sai salsinha. Tem que ter misturado. Tem que ter misturado. Tem que ter misturado. E aí... Agora é só exercício de capotagem. Quer ver o saldo? Pode misturado, Marcos. Tem que ter misturado. Tem que ter misturado. Tem que ter misturado. Tem que ter misturado. Tipo de migo nos trajou. É um pouquinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Bom pessoal, esse foi mais um desafio para os pais E a gente quer desafiar os pais de vocês para que venham dar o seu treinamento E o pai do Janu aqui foi hoje, fez o básico Eu queria que você falasse um pouco da sua impressão do antes e do depois O pai do Janu estava bem cru no assunto É que eu tirei o Arraiz e a Motonauta, mas eu nunca tinha subido num jet, só de garupa subi uma vez atrás do Janu E a gente no passeio até Bertioga e eu fui com ele E hoje que eu sentei realmente e aprendi até a ligar, porque eu não sabia onde ligava, como que fazia Então é o básico, o básico, acelera a breca como faz Então acho que foi muito interessante ter as dicas importantes, inclusive da aceleração Que era com a ponta do dedo, indicador, não é com os três dedos ou quatro dedos da forma que estava fazendo Então são dicas muito importantes de como parar, de como sair, as curvas Inclusive o básico existe para isso, tem muita gente que tem dificuldade, as vezes é bem cru, ou as vezes sabe, mas sabe errado Por isso que tem um nível básico que a galera pergunta O que foi legal é o salvamento, que eu acho que isso é importante, independente de você ser Motonauta ou o que seja É importante o salvamento no mar, de como fazer isso Que é o exercício de resgate, é o mar que a gente aplica de uma forma que primeiro eu estou inteiro, cair na água E depois totalmente debilitado, onde pega pelo colete, arrasta para cima, coloca de forma correta Tira da zona de perigo e depois embarca o passageiro Isso é legal É legal, agora vamos andar um pouquinho sozinho aí com o pessoal Aí para subir no estágio aí, melhorar aí Para ir para o intermediário Pessoal, deixem suas dúvidas aí e o seu like se você gostou, estamos aí para isso Valeu, um grande abraço a todos e até o próximo episódio Tchau Tchau Tchau